Olá pessoal da TV Poços, olá Poços de Caldas, amigo e toda a família. Primeiramente estou aqui para agradecer a Deus pela grande oportunidade que nos deu neste fim de semana. Estivemos competindo aqui na cidade de Portland, nos Estados Unidos, e conseguimos o tão sonhado índice olímpico, onde vamos poder representar a nossa nação, poder fazer o melhor que podemos, pois é um sonho de carreira de todo atleta, todo atleta profissional, o seu auge é uma Olimpíada. Então estou aqui para compartilhar com vocês essa nossa felicidade, essa grande alegria, e vamos juntos representar o nosso país em 2016, pois foram anos de luta, anos de muito treinamento, muita dedicação, onde abdicamos de muitas coisas em prol de um único sonho, os Jogos Olímpicos Rio 2016. Quero mandar um abraço a todos que torceram por nós durante essa caminhada, e dizer a minha imensa gratidão e felicidade por estar mais uma vez representando a minha nação. Um grande abraço a todos.